Cupom da vez é bom? Funciona? Paga realmente? Hoje eu vim trazer o meu depoimento aqui pra você, então fica aqui comigo até o final desse vídeo. Antes de eu te contar a minha experiência, eu preciso fazer um alerta super, hiper, mega importante. A plataforma oficial pra cadastro, tá? Ela só tem um. Então, muito cuidado pra você não cair em nenhum golpe, não cair em sites falsos, onde vai lá clonar os seus dados. Pra te ajudar, eu vou deixar o mesmo site que eu cadastrei, tá? Aqui abaixo, no link da descrição e no primeiro comentário fixado. O que que acontece? Eu tava procurando uma renda extra e aí uma amiga minha me indicou essa plataforma. A princípio eu fiquei meia receosa, fiquei com medo, achei que eu não ia conseguir, achei que eu precisava ter faculdade. Porém, é uma plataforma muito simples, tá? Grandes marcas estavam precisando de fazer microtarefas, como tradução, dar opinião em algumas plataformas, avaliações e essas microtarefas aqui do Cupom da Vez, que é fazer resgate, tá? Sabe quando o Boticário tá fazendo um lançamento de um produto e aí a gente recebe no e-mail um códigozinho pra gente fazer o resgate lá na loja? Funciona basicamente dessa forma, porém a gente vai recebendo valores, né, a partir de 4 reais pra poder fazer os resgates desses cupons, até porque para a empresa também não perder nenhum valor. E toda vez que você faz o resgate, esse valor sobe pra sua carteira, tipo uma carteirinha que a gente vai ganhando os valores e aí a gente faz aí no mínimo uns 120 reais por dia, tá? Você pode ficar lá dentro da plataforma no máximo umas 3 horas, tá? Você não consegue passar disso. É um valor muito bom, pelo menos me ajuda muito. E aí, tem 30 dias que eu estou utilizando e nesses 30 dias eu consegui fazer em média 1.100 reais, tá? Então, me ajudou bastante. Eu consigo fazer o saque imediato ou o saque semanal. Eu gosto de fazer o saque toda semana porque, como eu tenho dois filhos, eu gosto de comprar as coisas, né, no final de semana pra poder ter um montante ou pagar alguma conta, tá? Mas é basicamente isso. A gente vai fazer os resgates desses cupons pra gerar o bônus lá pra essa empresa, tá? Então, isso aí facilita. A empresa, ela entende o que que tá vendendo, o que que não tá e o que que vai ser lucro pra ela. Por isso que fez essa divisão aí. Por isso que fez aí essa divisão de microtarefas. Hoje eu gosto muito de fazer esses resgates dos cupons porque pra mim é muito mais fácil. Eu só vou lá na plataforma, digito os códigos, envio e aí eu ganho automaticamente o valor por cada resgate que eu faço desses cupons. A outra coisa que é muito simples, tá? Quando você faz o cadastro, no seu e-mail você vai receber um videozinho te explicando como é que você acessa, como é que você escolhe lá a sua microtarefa e como é que você faz o cadastro do seu Pix, tá? Então, você tem que cadastrar o mesmo nome de cadastro e o mesmo Pix pra você conseguir fazer o saque direto da sua conta. Muito cuidado, tá? Porque se você coloca um nome de cadastro e tenta fazer com outro Pix, sua conta, ela é bloqueada. Então, pra evitar isso, o mesmo nome de cadastro, o mesmo Pix, tá? Pra não ter nenhum problema. Meu feedback é super positivo, eu tenho gostado muito da plataforma do Cupom da Vez. Se você ainda tem alguma dúvida, vem aqui nos comentários, fala pra mim que depois eu volto pra responder todos os comentários, tá? Como eu disse, a plataforma credenciada, tá? Com o site oficial, ela vai ficar aqui abaixo, no link da descrição e no primeiro comentário. Um forte abraço e até a próxima.